Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Foundry no quarto episódio aí da nossa humilde série né no episódio passado aí eu finalizei a parte ali da energia de alta tensão né do da rede de alta tensão né e já por consequência a gente acaba finalizando a rede de baixa tensão que é o que vem depois dela né depois do transformador então ficou explicado aí meio por cima depois mais para frente tem mais algumas interações no jogo da parte elétrica com transformadores mais potentes postos com mais conexões né conexões de de fio é que encaixam na parede né ou por enquanto até mesmo no ar né o jogo tá permitindo isso mas o geralzão mesmo né o núcleo duro ali eu expliquei no episódio passado bom nesse episódio aqui como eu falei a gente agora né Defector must grow né a fábrica deve crescer é eu tava pensando aqui e eu não tenho espaço no inventário para ver agora eu tenho já que eu nem preciso mais de biomassa por enquanto né tá pensando aqui é fazer uns mercadinhos aqui pelo menos para gente ter disponível para não ficar se matando né esteiras disponíveis já os dois tipos de sorte não sei talvez fábricas e tá vendo eles usam as mesmas as mesmas peças eles usam esse daqui ó tá vendo eles usam sempre as mesmas peças ó tudo aqui usa a mesma peça menos o bloco né o bloco usa ali a placa de xeno ferro né e e o bastão de de tecno né e a esteira também a esteira usa ali as placas de xeno ferro e eu tava pensando ó esse aqui também eu uso os mesmos itens desses aqui de baixo aqui então por exemplo aqui ó uma duas três quatro cinco fábricas seriam cinco fábricas que usariam uma mesma linha né que puxaria três tipos de de itens diferentes e soltaria um item na frente é na verdade não precisa nem soltar se eu deixar só fabricando deva para que eu ficar com 100 fábrica né tudo do negócio aí é complicado mas eu posso ir lá e pegar tipo só 10 né mas dá para fazer uma linha só com isso tudo aqui para eu ir fazendo esse mercadinho mas sabe qual o problema disso de fazer esse mercadinho aqui no início para essas coisas aqui é que logo mais a gente vai liberar o que o laboratório 2 deixa eu ver aqui ó nas pesquisas aqui ó o laboratório 2 inclusive eu já posso até liberar o laboratório 2 liberando o laboratório 2 aparece uma série de coisas ali em cima ali inclusive a fábrica 2 né que para ser fabricada ali ela usa a fábrica 1 né a montadora 1 e aí já começa a usar agora o aço né o aço a gente não chegou nem perto nem resvalou aço ainda mas provavelmente talvez nesse episódio aqui ou no próximo episódio já começa já a cutucar esse aço aqui mas por enquanto eu liberei só a parte de construir esse laboratório então só para que a gente tenha um início aqui né um começar né vamos ver aqui que a gente precisa fazer não precisa nada já posso fazer na mão já ele já beleza né inclusive não faz sentido você fazer uma linha de produção para construir o é o laboratório porque o laboratório no jogo por enquanto você só pode construir um de cada vez e avisou ali que eu tô com o inventário cheio só destruir isso aqui aí pronto botão direito aqui para construção automática vamos ver se eu consigo colocar esse cara em algum lugar aqui ó pode ser aqui vamos ver para liberar o laboratório 2 já começar a liberar essas receitas um pouco melhores do que ficar fazendo essas fábricas com coisas é que a gente não vai usar tanto depois que a gente já vai começar a usar já as nível 2 né nível 1 é só uma uma transição o que a gente vai usar durante mais tempo vai ser as 2 né para depois pular para três lá no 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 mid pro late game então ele precisa ali de 400 blocos de construção é 200 componentes eletrônicos e 400 peças de de maquinaria né as peças de maquinaria eu já tenho né os componentes eletrônicos já tenho também só preciso dos blocos de construção os blocos de construção esse sim seriam interessante deixar produzindo já porque se a gente usa do começo ao final do jogo né e aqui ó é aqui não é aqui ó e aqui saem os blocos de construção as chapas né de deixando o ferro e lá na frente ali ó sai lá o as barras né de então deixa eu dar uma olhada como é que tá lá é realmente do jeito que tá aqui agora a gente consegue tirar as barras daqui né de maneira automática começar a acumular esses blocos de construção que a gente vai começar a usar muito bloco de construção o bloco de construção ele precisa para praticamente tudo no jogo né então determinar aqui uma saída de aqui ó uma saída é output né assim e aí daqui eu coloco pelo menos uma esteira de saída ao x aqui para voltar para o modo normal aí uma esteirinha de saída e depois dessa esteira de saída a gente já pode fazer a rampa no caso ficaria aqui ó não dá para fazer aqui porque tem uma saída deixa eu ver aqui que eu posso fazer vou ter que puxar para o lado só por causa disso é sacanagem né tem outro lugar que eu posso tirar alguma coisa não tá tudo usado já é esse aqui tá como entrada que é o retorno né sai daqui entra aqui produz a barra né entre o minério ali produz a barra e volta ali para dentro tá vamos ver aqui que eu posso é preciso só pelo menos deixar produzindo os blocos de construção para gente ter onde pegar quando precisar tecnicamente dá para colocar aqui se eu passar uma esteira para o lado aqui ó quer ver eu posso fazer isso aqui ó ó tá vendo coloco aqui ó ele já faz a curvinha mais um aqui e aí eu puxo para cá agora aí boa temos a saída as esteiras já começam a se cruzar lá ó bagunça o espaguete e aí é que eu consigo levar até lá essas esse tecnic eu ver aqui se ele vai linha reta até onde vai indo vai até aqui aqui eu tenho que tirar essa árvore do caminho aqui é só para levar até as chapas tá posso trazer por aqui ele já faz aquela curva de lá para cá e aí chega até essa área aqui então aqui eu vou retirar desse local aqui eu podia já subir esse transformador né deixa eu ver aí eu vou subir esse transformador aqui tira aqui tira aqui 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 e aqui vamos mudar uma andar um bizuzinho aqui ó e aqui até aqui mais ou menos e aqui tá bom aí o transformador eu posso pôr ele aqui de volta não parar a parte elétrica né já conecta o fio bimba beleza agora ó a esteira tá vindo até ali ó então se eu colocar uma fábrica para produzir bloco colocar aqui ó uma montadora mais ou menos eu não posso pôr colado né tem que ser pelo menos com essa distância aqui ó virada para lá assim aí eu põe uma saída aqui uma saída de placas duas esteiras uma entrada aqui já começa a entrar o material ali aí eu vou trazer agora esse cara até aqui ó a gente ajeita tá isso aqui é só para começar a produzir os blocos mesmo tá porque a gente vai usar muito isso aqui pode vir ou virar para cá na verdade ó se eu virar para cá pega na árvore aí Marcelo pega na árvore vira para cá e aí vira para cá agora até aqui acho que tá faltando um pouco de esteira né faz essas 12 que são 24 na verdade né e aí esse outro vai chegar até aqui mas é isso coloca aqui aqui ó ó reparem que a seta tá mandando subir tá se eu colocar isso aqui essa seta vai tá subindo então eu tenho que segurar o botão direito aqui para descer aí ele inverte agora tá bloqueado por um fio aqui ótimo né bem aqui tá bloqueado por um fio acho que se eu trouxer a na verdade eu tenho que trazer esse ter um bloco para cá ainda opa não foi isso que eu fiz não tira aqui tira aqui e tira aqui essa esteira que ela já tem que fazer a curva para cá eu consegui se mirar ali e aí um dois aí agora sim aí ela já fez a curva já tá descendo já desceu e desse ó mirei certinho e agora fiz errado do Marcelo não aprende mesmo né mano caramba bicho eu não consigo me acostumar ainda a não encostar a esteira no nas estruturas tanto para puxar quanto para tirar ainda não consegui me acostumar com isso e pior que eu acho que eu não consigo puxar mais um para lá vou ter que fazer a curva aqui mesmo tirar aqui tira aqui tira aqui e aí eu faço a curva aqui agora sim e aqui eu ponho para entrar beleza vamos já marcar aqui qual que é a receita que eu quero eu quero fabricar blocos de construção e aí começa o processo né não tá entrando porque é em puto Marcelo aí agora sim apertei o botãozinho ali em cima aí vai de cinco em cinco ó rapidão limba lá e vamos fazer aqui um local para armazenar isso né e eu tenho o baú tenho dois vamos trocar isso aqui ó isso aqui eu não vou usar mais daqui é o queimador e aí aquele esquema né no mínimo 3 1 1 2 3 beleza aqui agora sim eu tenho já um processo aqui automatizado de produção dos blocos de construção quero que eu tava precisando sair daqui entrada aqui e esteira entre os dois vira esteira para o lado correto 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 um aqui e um ver não sei que não tá ligado na energia ainda faltou um bloquinho aqui ó agora sim aí boa estamos armazenando blocos de construção já temos aí um mercadinho garantido com uma coisa que a gente vai levar até o final do jogo tá tá vendo tá puxando ali ó e já tá vindo para cá agora talvez que eu precisar de bloco de construção é só vir aqui e pegar e tem mais um que é o que que a esteira né que mesmo a gente já já trocando para mk2 é eu vou precisar dela de qualquer forma e a esteira se eu não me engano tá saindo aqui de trás acho que eu coloquei o transformador no lugar ruim vou tirar o transformador daqui calma aí vamos tirar esse poste daqui também tá me atrapalhando vamos ajustar aqui para a gente continuar tranquilão então vou tirar daqui ó as peças saída daqui das peças e saída deixa eu ver daqui ó saída daqui e aí este aqui vai trazer as peças para cá isso aqui é para fazer esteira tá e ela vai ficar aqui fiz errado o último aqui não tem e ela vem para cá 3 de distância e aqui 2 de distância por que que você fez assim mas sabe porque eu já vou colocar aqui ó vai né virado para cá aqui eu vou puxar um duplo input na verdade né entrada e aqui uma entrada pequena assim ó o espaguete já se formando hein e aqui sem energia por enquanto só colocar de volta aqui o transformador certo e escolher aqui eu escolhi um poste sem querer ali fora esteiras que que eu quebrei isso aqui tinha sido a fábrica faltou energia aqui foi foi beleza agora eu tenho já uma automação de esteiras as esteiras eu não vou colocar para armazenar tá porque a fábrica que ela consegue disponibilizar sem dentro dela então talvez que eu precisar pegar esteira eu consigo vir aqui e pegar de sem sem e eu acho que deve ser o suficiente sem deve ser o suficiente não vou não vou abusar muito porque eu também não tenho muita extração aí agora sim vamos lá agora eu tô já automatizei ali os blocos de construção já tá fazendo e significa que eu tenho que entregar alguns aqui ó né que são quatrocentos só lá não é pouco não tá fazer isso aí na mão é um saquinho vamos pegar aqui o que der é na verdade eu tenho já né não tem 270 sabe fazer conta não vou entregar já esses 270 bimba tá se eu desconstruir esse laboratório levar ele para outro lugar todas essas peças vem para minha mão tá então vamos pegar ali algumas peças mecânicas e e componentes eletrônicos eu tenho lá minha fabricação de componentes eletrônicos separadinha que deve estar cheio o baú já essa altura né porque depois que eu automatizei lá a energia é tá quase cheio pegar aqui uns quatrocentos aqui usa bastante né para fazer para fabricar toda essa parte aqui ó tudo isso aqui utiliza os componentes eletrônicos ó tá vendo então é sempre bom tá com um pouquinho deles na mão para não faltar e agora vamos voltar lá vamos entregar o que falta aqui beleza 200 de 200 falta 120 119 né aqui ó é essa aqui ó pega 200 perfeito quanto mais esses materiais você ficar na mão mais rápido você vai fazer as construções tá porque aí ele não vai tentar e produzir o material lá do começo aí eita 281 a são 400 estou cegão pega lá mais 200 pega lá o 400 vai ficar com um pouquinho na mão para se precisar fabricar alguma coisa menos é mais o que a bunda não prejudica ora eu falei dois ditados que são o oposto né falei que menos é mais e depois o que a bunda não prejudica são ditados opostos mas tudo bem vocês entenderam mais blocos aqui esperar só terminar esses blocos para finalizar o laboratório e liberar as receitas pronto já tô com os blocos suficiente ali mais que o suficiente na verdade né vamos colocar e finalizar beleza ela liberando o laboratório é dois agora nós temos acesso aos pacotes de eficiência dois temos acesso ao aço que é um pouco mais complicado no jogo do que nos outros jogos tá o aço ele tem que passar por dois processos para ele ficar pronto para o uso né primeiro a gente desenvolve o lingote do aço e depois a gente desenvolve as barras de aço né que são as vigas né na verdade tá e e peças mecânicas avançadas né aí beleza para fazer isso aqui precisa de aço tá então é o liberar o laboratório dois significa que a gente tem acesso agora as receitas que produzem aço né então automaticamente libera aqui para gente ó a a fundição a indução tá então agora a gente pode produzir aí também os materiais um pouco mais complexos né então vamos pegar as placas de xenoferro ali e ela é um pouco menor tá essa essa fundição aqui deixa eu pegar umas placas aqui só que eu podia fazer aproveitar aproveitar e ver se a gente consegue já dá uma aumentada no inventário liberar mais oito slots então vamos aumentar que eu tenho 30 pacotes sem sobrando então já faz essa pesquisa já tá então já tá disponível aí para gente ó esse aqui é aquele que eu falei para vocês que é o do de parede tá mas para fazer ele precisa de 20 pacotes de ciência 2 tá isso aqui é para colocar os fios na parede ele só tem três conexões né então ele vai ter só uma na verdade a gente seguir aquele padrão de que sempre um vai estar ligado no outro então ele só tem uma conexão disponível tá depois a gente mexe um pouquinho com ele mas por enquanto mais importante é que aumentou agora o meu inventário posso carregar mais coisas ó né e vamos fabricar essa a indução aqui vamos começar a entrar com calma nessa parte ó fazer aqui ó uma fundição indução muito rápido constrói colocar aqui no chão e colocar em cima do lugar tem energia de preferência botão direito nela para construir na hora vira o painel dela para cá vamos ver aqui o que que ela disponibiliza para gente ó tá vendo ela só disponibiliza o que só disponibiliza fazer lingotes de aço tá só isso que ela disponibiliza não tem por enquanto ela não tem mais receita nenhuma então ela é a porta de entrada para o aço no jogo tá você é obrigado até ela para começar a fazer isso gente porque você lembra que eu comentei lá no primeiro episódio lá se eu não me engano que materiais de metalurgia materiais de metalurgia você não consegue trabalhar esses materiais é na mão tá então eu não consigo fazer tá vendo nem o a barra né e nem o as vigas de aço então para gente começar a entrar mais tranquilo aqui daquela entradinha ali no mid game né que é não é o mid game ainda não o aço ainda é early game nesse jogo o aço ainda é early game ele precisa do que lá ó igneum ore né que é o minério de igneum a gente não viu ainda no jogo isso porque o igneum você só encontra ele no subterrâneo e a gente não acessou o subterrâneo ainda para acessar o subterrâneo que que agora que é o macete né para acessar o subterrâneo precisa de que precisa do elevador para fazer a pesquisa do elevador eu preciso de 20 pacotes é de ciência 2 para fazer o elevador e começar a acessar tem outra maneira também tem tá se eu começar a escavar isso o jogo tá possibilitando agora mas eu acho que depois vai acabar mudando tá se eu começar a cavar para baixo aqui vai e eu entrar dentro do buraco aqui velha tática minecraftiana né é como esse jogo não tem punição você pode simplesmente chegar até lá embaixo no ígneo tá pegar lá o ígneo que você precisa e fabricar as barras de de aço que você precisa para começar o que você quer fazer mas se você quiser seguir o caminho entre aspas correto você precisa primeiro do elevador para fazer o elevador né para fazer a pesquisa do elevador você precisa do pacote de ciência 2 que é esse aqui e eu preciso de 20 deles olha o que precisa para fazer ele 10 blocos de construção e 5 esteiras para fazer cada um então já vamos fazer esses quatro aqui vamos pegar mais blocos de construção aqui ó que já tem 305 pega todos segurar o seu segurar seu controle eu pegava todos e vamos pegar as esteiras que estão coloquei aqui ó que já tem senha pegar você tá vendo que foi importante já automatizar o processo e aí eu consigo fazer mais 31 pacotes tá então já deixa feito né somando com os quatro fiquei com 35 faz mais 31 pacotes e aí a gente já pode fazer a pesquisa do elevador para a construção do elevador vai aço agora e agora eu me pegou em não lembro deixa eu ver aqui aqui peraí não não vai as mesmas as mesmas peças que vão para construir os demais ó sem placas de xeno ferro sem peças mecânicas e 50 componentes ele tá vendo o componente eletrônico é muito importante o componente eletrônico para quando você for construir ali seu mercadinho tá tem que ter uma entrada especial para o componente eletrônico ele vai em praticamente tudo tá o componente eletrônico eletrônico é muito importante né os outros também são mas ele é porque que eu falo que ele é muito importante porque ele vem de uma linha de produção que usa tecno tá já as partes mecânicas e as peças mecânicas e as placas de xeno ferro não elas é são vem direto do xeno ferro mesmo ó já terminei os 21 pacotes eu preciso de 20 né para liberar o elevador então já vou cancelar aqui ó pimba cancela aí volta o material para cá porque eu tô fazendo um sorteio que eu resolvi sim é armazenar esteiras né porque eu vou precisar depois já para fabricar a ciência 2 então já desse separadinho aqui e a gente vai ajustando aos poucos eu já fiz uma saída aqui aí eu tenho que fazer agora uma entrada aqui ó uma entrada aqui e colocar duas esteirinhas né uma aqui e uma aqui tá para começar a armazenar esteiras lá tô armazenando agora esteiras e blocos de construção perfeito né com esses 20 pacotes de ciência na mão o que que eu faço vem até aqui entrego eles qual pesquisa estou fazendo elevador certo começar a pesquisa ele já vai consumir os 40 né que eu tenho guardado lá no meu laboratório um e ele fica pedindo só o que os 20 que falta e aí é os 20 que eu vou colocar aqui ó na mão coloquei pesquisa do elevador completo tá tá o elevador fica disponível agora já para construir na mão né que ele está cadê ele aqui ó posso fazer três elevadores mas por enquanto eu só preciso de um tá beleza agora entramos numa parte do jogo que é completamente como é que eu posso dizer nova em todos os jogos de fábrica que vocês já jogaram a mecânica é bem interessante aí que o cara implementou e que se ele refinar mais essa mecânica aqui negócio pode ficar bem interessante hein mas é o jogo tá em pré-alpha né mano mas eu acho que ele já tá mandando benzão eu vou procurar um lugar aqui é que eu não queria atrapalhar muito minha fábrica acho que eu vou puxar esse elevador um pouco mais para cá mais ou menos assim ó em relação a minha fábrica vou puxar para casa pode construir você quiser tá o elevador deixa eu dar um colocar esse elevador aqui ó cadê ele aqui ó colocar ele aqui tá porque que eu tô puxando um pouco mais para longe aqui da minha fábrica aqui abre um menuzinho ali para ensinar né como trabalhar com elevador tá vendo ele tem essas esses quadradinhos verdes mais claros na frente dele que é para mostrar onde são as as portas tá então vou deixar a porta virada para o lado de cá ó sempre tem uma porta na frente outra atrás tá com a mesma ó desculpa onde são as laterais tá a porta é essa aqui ó tá onde não tem os ou não tem o quadradinho verde ali esse quadradinho verde é a área onde você vai encaixar a sua energia de alta tensão tá vendo que ele tem um conector aí vou construir aqui mesmo ó pimba ó reparem que ele tem um um conector de alta tensão Nossa Marcelinho consome muita energia não pelo menos por enquanto o elevador não consome nada de energia tá isso daqui que ele tem é só para você conectar energia de alta tensão e levar para os andares para onde você quer tá por enquanto é só para isso cada andar que você cria no jogo ele vai criar essa saída aqui e aí você pode levar energia de alta tensão da sua rede de alta alta tensão direto para o andar onde você tá então vamos lá como funciona isso aqui mecanicamente reparem que ele tá aqui no andar new né que é o nome do andar porque é o primeiro que ele já constrói a gente pode simplesmente chegar aqui ó abrir o menu de configuração né ele tá mostrando que eu tô no andar new aqui ó tivesse mais andares aqui né teria outros apertar e o botão ele iria direto para lá então eu vou abrir o menu de configuração eu vou editar esse new aqui vou transformar ele em chão vou colocar aqui ó chão opa chão que é o chinês né ele tá mostrando que eu tô na altura 136 que a altura padrão é a altura da da do meu solo né da onde eu tô tá então eu vou colocar em vez de chão vou colocar solo né porque tudo onde eu piso é chão né então vou colocar solo tudo onde eu piso é solo também então tá bom vocês entenderam né ok e aí beleza eu tô com esses andares criados aqui ó tá ele já vai mudar aqui o nome ó e não mudou depois ele muda depois que eu andar ele vai mudar não mudou não confirmei por isso que não mudou tudo solo confirma confirma aí solo agora sim aí agora tá no solo beleza aí como é que funciona isso aqui simples assim tá você vai entrar nesse menu e você vai adicionar uma estação você vai querer subir ou você vai querer descer no caso aqui a gente quer descer quanto você quer descer aí depende de cada um se você quiser ir até o até o um você pode até um só que tem um tempo tá ele vai escavando e vai descendo tal então vou colocar aqui ó é por exemplo um vai que vai ser o primeiro andar para baixo a gente pode mudar não tem problema pode mudar qualquer momento e aqui eu vou colocar qual que vai ser não pode deixar vazio tá o nome e aqui eu tenho que colocar qual vai ser a altura que eu quero então eu tô no 136 e eu quero ir para o andar vai por exemplo 80 eu coloco aqui ó 80 e coloco isso aqui e aí eu confirmo confirmando tô ouvindo o barulho que que ele tá fazendo ele começou a auto construir para baixo tá vendo tá escavando ele vai embora até onde que ele vai ele vai até 80 eu tô no 136 vou até cair aqui para vocês verem como é que funciona caiu ela ele vai construir no automático vai descendo e vai construindo por enquanto isso não tem nenhum custo energético no do jogo mas eu duvido muito que isso vai ficar assim até o jogo ser lançado no ponto zero tá provavelmente isso aqui vai consumir uma quantidade boa de energia aí tá que se não você simplesmente sai fazendo elevador a torta e a direita aí e faz o que você quiser tá então eu acho que isso aqui vai mudar então vamos aguardar ele chegar no 80 tá eu posso sair a qualquer momento aqui eu posso escavar para os lados aqui como eu falei ainda não tem nenhuma punição no jogo ó chegamos na camada de calcário né que a gente utiliza isso aqui depois para fazer concreto tá então passamos pela camada de calcário e vamos deixar de ser um pouco ó chegamos aqui nessa camada aqui que tem esse minério aqui que adivinha o que 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 é é ígnio esse aqui é o ígnio tá mas como eu coloquei 80 ele ainda vai descer mais tá então no 91 ali é ígnio 90 ainda ígnio 89 deixa ele descer eu coloquei 80 né ou até 87 ígnio depois do 87 já não é mais então já memorizei ali que o andar 87 é ígnio falta mais dois para ele descer 80 tá vendo ele já já criou o andar tá vendo já colocou aqui ó o a conexão de alta tensão lembra que eu falei que ele ia colocar uma por andar lá então o até 87 ali é ígnio então o que eu vou fazer eu vou abrir aqui ó vamos achar a portinha tá vendo ele tá falando que o andar que o elevador está é no solo ela em cima então vou chamar o elevador apertar o botão ali tá indo para um lembra que eu coloquei o nome dessa estação de um que é o que que é o 80 né e aonde tem ígnio tem no 87 a gente já sabe que tem no 87 então vou ir até 87 tá descendo aqui ó o barulho chegou perfeito né E aí eu venho aqui no menu de novo tá como já tá escavado para cima se eu simplesmente vier aqui e falar assim ó adicionar estação essa estação a escavação o nome dela vai ser ígnio tá vou colocar IGN e que altura que ela vai ser 87 ok confirmo já tá criado é só clicar aqui ó IGN que é o ígnio ele vai subir até lá e aqui eu tenho acesso direto da minha base até o ígnio aí ó já abre a portinha com o ígno dos dois lados e aqui eu começo a escavação do menino bora escava aí tá lá certinho ó a altura do chão daqui para baixo já não é mais ígnio fazer aqui uma limpa reparem que o minério digno ele vem vindo para mão e ele vem de uma maneira que a gente já pode utilizar tá vendo ele tem um valor de combustível ali ó de 20 megajoules vamos continuar aqui pegando pronto eu fiz uma abertura aqui a gente pegou ali um pouco de minério de minério não pegando pedra né no meio do caminho mas aqui não vai atrapalhar não tá o importante para gente é é o ígnio mesmo então vamos subir de volta eu tô fazendo mais uns pacotes de ciência ali vamos subir para o solo lá de novo apertar o botãozinho aqui tá se caso você cair num buraco e você não conseguir sair né até dá para sair minerando mas vai demorar muito tá o jogo ele disponibiliza para você aqui o respawn aqui tá que é o retorno lá para o início lá para onde você começou lá para o 0 0 subimos voltamos para cá para casa e aqui agora eu tenho quanto ali ó vamos mudar aqui ó eu tenho 75 minérios de ígneo na mão tá o que que eu vou fazer agora então tem duas coisas que a gente precisa fazer agora né na verdade são várias coisas que a gente vai fazer para a gente começar a aproveitar esse minério digno e extrair ele automaticamente a gente precisa de algumas pesquisas antes tá a primeira pesquisa delas deixa eu ver se eu encontro aqui é essa aqui ó mineração subterrânea de ígnio tá a gente vai precisar desse cara aqui clicar nele ó que que eu preciso para liberar esse cara aqui eu preciso do elevador de carga tá vendo o o laboratório 2 eu já tenho eu preciso do mínimo do elevador de carga de carga um o elevador de carga um está aqui ó tá ele já tá disponível aqui para fazer a pesquisa e ele gasta 20 de é de ciência vermelha eu já poderia ter automatizado e ter colocado isso para entregar automático no laboratório 2 ali já poderia mas eu vacilei tá deveria ter feito isso mesmo que de maneira rústica ali eu deveria ter feito que agora vou ter que fazer essa porcaria aqui na mão tá vendo tava aqui o laboratório e os materiais que eu preciso para produzir a ciência vermelha então aqui ó que é a placa aqui né o solo né o e aqui as esteiras ó então vamos pegar aqui 200 esteira na mão e vamos pegar aqui um pouquinho de mas pelo menos já tá pronta a matéria-prima né vamos pegar aqui 400 aqui na mão tá e eu vou precisar de pelo menos mais 40 pacotes e foi exatamente o que deu mais 14 eu já tenho então eu preciso de mais 6 né aí eu vou ficar com 20 e aí eu preciso de mais 22 4 6 8 na verdade só fiz 5 em 5 né então vai fabricar ali os 26 na mão uma guarda ali terminar os 20 ali a gente da continuidade tá porque antes de fazer a pesquisa do elevador eu vou fazer uma outra pesquisa antes e aí a gente já poderia sei lá automatizar isso aqui para é que eu não quero automatizar indo vermelho porque ele não vai ficar aqui tá eu vou jogar ele lá para cima lá junto com outro laboratório lá então não faz muito sentido eu ficar fazendo as coisas aqui depois vou ter que tirar tá mas essa aqui é ele produz rapidinho na mão ali o depois vai depois tá depois vai começar a precisar de 50 60 e aí já começa a ficar embaçado de fabricar na mão mas o ideal é sempre automatizar tá enquanto ele vai fazendo isso deixa eu mostrar aqui uma outra coisa para vocês o elevador tá ele não vai só para baixo a construção tá ele vai para cima também então se eu por exemplo quiser entrar aqui a configuração aqui ó colocar mais uma estação e eu colocar um número acima do 136 ele vai construir tá então por exemplo aqui eu coloco aqui ó o andar céu tá e eu coloco aqui a altura eu tô no 136 eu vai 150 coloco aqui e eu confirmo ele vai começar essa construção tá aí vai subir lá ele vai subir até lá quando ele chegar lá ele vai criar uma estação naquela altura tá aí aí você pode tanto subir afinal é para isso que serve um elevador né tanto para subir quanto para descer tá aí ele vai construir até onde se você mandou colocar no máximo lá 253 ele vai construir até o 253 ela construiu lá em cima então eu posso simplesmente chegar até aqui agora e falar para ele quero ir para o céu ele fecha as portas e sobe tranquilamente isso aqui provavelmente vai gastar muita energia depois no jogo vai gastar muita energia aí ó prontinho talvez ele só sei lá não consuma energia para descer não sei mas acho que vai consumir energia assim aí tá aqui ó se eu cair aqui sem problema até eu posso chamar o elevador de volta apertando aqui ó ele volta para o solo tá então pacote ciência feitos Marcelo o que que você vai fazer isso vai pesquisar agora o elevador de carga não não adianta muito pessoal elevador de carga primeiro porque deixa eu explicar para vocês porque que eu penso assim o elevador elevador de carga ele precisa de espaço para ser construído lá embaixo é abrir o espaço na mão é meio complicado então o jogo ele disponibiliza para você o que explosivos então vou abrir aqui o menu de pesquisa lá explosivos eu já tenho tudo necessário começar pesquisa só falta entregar ali 19 pacotes de ciência para finalizar a pesquisa do explosivo então vamos lá entregar esse pacote de ciência para gente finalizar esse episódio já explodindo tudo entreguei a lá explosivos pesquisados agora que eu tenho explosivos pesquisado eu abro o meu menu de criação ele tá aqui na parte de portáteis né eu preciso de pelo menos um detonador então fazer um detonador tá ele vai fabricar ali rapidinho o detonador é deixa eu cancelar aqui ó que eu não vou precisar disso aqui agora um detonador e eu vou fazer tudo que eu tenho de ígnio na mão tá ele vai ígnio tá para fazer por isso que eu tava minerando um pouco de ígnio lá na mão e vou fazer esses 15 aqui ó na mão tá rapidão ele vai fazer e aí eu ponho para fazer já os pacotes ciência depois na sequência para gente não não perder né mas no próximo episódio que a gente vai construir o elevador nesse aqui a gente só vai explodir a bagaça toda aí agora eu coloco o detonador na mão dessa forma aqui ó pimba lá o detonador tá e agora aonde eu plugar explodir o explosivo aqui já tem os 15 agora aonde eu plugar esse explosivo e depois apertar o botão ele vai estourar tudo em volta tá então vamos descer lá no ígnio pimba se apertar o botão ele ele tenta explodir tá mas como não tem nenhuma carga ativada não vai acontecer nada tá ele tem um raio de explosão é tecnicamente grande tá o explosivo ele tem um raio de ação tecnicamente grande então toma cuidado com os materiais que não são resistentes à explosão que você tiver por perto o elevador por exemplo é resistente à explosão então a gente não precisa se preocupar tá então eu vou colar esse explosivo um pouco mais para cima aqui ó assim tá mesmo assim ele ainda vai quebrar o chão e vou detonar ele ó pimba lá tá vendo mesmo assim ele ainda fez um buraquinho no chão mas não importa a gente vai abrir mais espaço aqui dentro vou mirar ali ó pimba ficou um pouco mais para cima do que eu queria mas não tem problema aí vou abrir espaço aqui dentro para a gente poder trabalhar aqui ó tá então vamos colocar mais um explosivo aqui ó ó pimba explode e aqui a gente ganha área de trabalho aqui dentro tá porque abrir na mão isso aqui é um saco mano é um saco tá você perde o material sim tá você vai perder esse material que que tá sendo explodido é inclusive não faz muito sentido né porque se isso aqui é um material combustível quando a gente explodisse deveria o planeta deveria implodir né mas aí também já tô pedindo demais né porque não faria muito sentido estragar desse jeito o jogo né vamos abrir mais um pouquinho aqui eu tô abrindo uma cratera aqui embaixo né falar a ideia fica mais ou menos da altura do elevador aqui deve ter subido um pouquinho mais esse andar né aí eu pego a metade eu tenho que pegar mais ou menos a metade vai ser mais ou menos ali ó tá para quando eu começar a minha escavação subterrânea né minha mineração subterrânea eu não pegar muita pedra no meio do caminho tá que senão a broca acho que ela para quando ela pega uma pedra né não sei se ela para ou se ela destrói tá então já temos elevador bimba já temos acesso à produção de aço bimba vamos explodir tudo aqui tem sete explosivos pode ver ó com 15 explosivos ao estrago que eu fiz com 15 explosivos ao tamanho do da cratera que eu abri aqui na cratera caverna né tamanho da caverna que eu abri aqui bimba tá eu acho que esse tamanho aqui tá bom já dá para a gente começar a trabalhar já no próximo episódio Beleza a gente se vê lá valeu falou A Beheldadu A 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 Legendas por TIAGO ANDERSON